Da pronto pra ouvir mais uma rima do Lucas Black Melhor ficar sentado pra não levar atrás Olha aqui Mike, acha que tá abalando? Seu nome parece Mike X, mas pra mim você é Mike do X Pornô Não precisa se preocupar, não vou contar pra ninguém Afinal todo mundo que vê seu nome já pensam mesmo Meu nome é Mike X Calma mano, sou apenas da Paz, não quero fazer confusão Mas pelo teu jeito você se acha o talzão Com essa foto no perfil eu já até sei quem é Lucas o perturbado, não se preocupe Não vou te chamar de Lucas Black, apenas de doentio Moleque, você não cresce, não emadurece Você parece que tem 20 anos, mas na verdade tem 40 É a cara que você mostra Toma mais cuidado antes de falar de mim Afinal você está no meu reality show É aqui onde você se apresenta Se eu te chamar de otário você tem que me concordar E esse é o final, você é um otário E esse é o final, você é um otário você tem que me concordar